e não tenhais medo, diga para alguém, não tenha medo campeão erguendo ele os olhos a ninguém viram, senão unicamente a Jesus Cristo, amém passou Alex, faça oração aqui meu querido, você é meu amigo, você é homem de Deus ore aqui, em seguida já vamos ministrar a palavra de Deus estenda suas mãos aos céus, soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus graças te damos por esta manhã, do Senhor trazer o teu filho de outro continente para estar conosco aqui nesta manhã, se o congresso é internacional aqui está um pregador que o Senhor trouxe diretamente da América com uma palavra ardendo em seu coração, meu Deus teu filho consagrou, jejuou preparou-se para estar aqui, que ele possa ser um canal do Senhor para nossas vidas aqui neste lugar, honra Senhor Deus esta manhã, cada palavra que sai da boca do teu filho neutraliza toda ação diabólica e que todas as mentes presentes sejam levadas cativas a tua voz e que todos que aqui estão, possam ser impactados pelo poder da tua glória aqui nesta manhã, se você quer, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor vamos para a palavra, sentem-se por gentileza na presença do Espírito Santo de Deus na minha opinião, este relato é um dos mais importantes do Novo Testamento pois comprova a veracidade das palavras de Jesus no tocante a sua Deidade a Bíblia diz, meus amados, que quando Deus veio na terra, na pessoa de Jesus Cristo ele se pareceu como qualquer outro homem, sentiu sede, cansaço, calor, frio, fadiga, tristezas e alegrias para vocês terem uma noção, o profeta messiânico Isaías, 700 anos antes de seu nascimento descreveu como seria a aparência externa do Messias e assim ele afirma, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos o Redentor, o Filho de Deus, foi radical em assumir a forma de homem ele poderia, meus queridos, ter nascido em Jerusalém, que era a capital de Israel mas todavia, ele nasceu em uma manjedoura, em uma gruta, assim podemos dizer eu vejo aqui, meus queridos, que Jesus, ao nascer em Belém, numa gruta fala, passa aos seus queridos irmãos, que ele seria extremamente humilde Jesus realmente era humilde o interessante, é que o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1 e 2 nos afirma, que o verbo, o logos de Deus, era Deus e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus percebam, o ser incriado, Jesus Cristo, veio a este mundo em forma humana louvado seja ele, amados, quando Jesus, assumiu de forma pública, o seu ministério aqui nesta terra, aos poucos, as pessoas começaram a perceber e começaram a ver, que ele era diferenciado ele efetuou várias maravilhas, vários sinais como por exemplo, a multiplicação de pães e peixes, pastor Heuel através de 5 pães e 2 peixes, ele saciou a multidão de mais de 5 mil homens além de mulheres e crianças que estavam ali Jesus Cristo era tão poderoso, meus queridos irmãos que ele libertou um jovem possesso, um gadareno estava possuído por 6 mil demônios em detrimento da autoridade que ele possuía todos os 6 mil demônios tiveram que sair, aleluia durante 3 anos e meio, pastores Jesus também curou leprosos, ressuscitou mortos, aleluia ministrou a palavra com autoridade mas infelizmente, muitos em sua terra viam Jesus apenas como um profeta uma pessoa especial, mas não criam nele como o filho de Deus vou mais fundo, preste atenção numa certa ocasião, meus queridos quando Jesus retorna para Nazaré a sua cidade natal porque Jesus foi nascido em Belém todavia criado em Nazaré eu estive em Israel no mês passado e pude comprovar pude ver ali, aquela linda região de Nazaré e Jesus Cristo, quando regressa em sua cidade foi lhe dada a oportunidade na sinagoga de abrir a Torá e ele escolheu o livro para ler o livro era do profeta Isaías que é o capítulo 61, versículo 1 para quem não sabe, era justamente a alusão ao Messias que veria sobre Israel mas diante de todos os presentes da sinagoga Jesus ao ler aquele capítulo disse hoje se cumpre esta palavra hoje se cumpre aquilo que Isaías havia profetizado todavia, meus queridos a mensagem de Jesus não foi muito bem digerida pelo público pelo contrário ele foi convidado a retirar-se e toda a população está virada com Jesus disseram nós conhecemos o pai deste homem sabemos quem é a mãe dele e os seus irmãos eles estavam tão enfurecidos que levaram Jesus a um alto monte e tentaram lançá-lo de alto abaixo eu estive também neste monte chamado Monte da Precipitação veja bem meus amados até os seus conterrâneos os compatriotas de Jesus não criam nele como filho de Deus não criam nele como lobos de Deus como hoje em dia ainda muitas pessoas espalhadas no quadrante da terra ainda não creem na pessoa de Jesus Cristo o outro episódio muito importante que eu quero salientar para vocês nesta oportunidade Jesus Cristo também meus amados infelizmente ele foi até mesmo descrido do seu companheiro do seu amigo João Batista João Batista quando estava no cárcere ele indagou envia dois de seus discípulos perguntando-se verdadeiramente ele era o Messias ou talvez se eles deveriam esperar um outro falando-lhes mais abertamente João Batista foi o mesmo que havia dito eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas quando João Batista estava combalido no cárcere estava ali preso ele sentiu-se debilitado frágil porque todo homem de Deus tem momentos de fraqueza de adversidades de incertezas e João Batista queria ter 100% de comprovação João Batista queria saber se Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus e ele envia dois de seus discípulos só que quando os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram a pergunta para ele o bonito pastor Liel é que Jesus não disse olha eu sou o Messias mesmo eu sou o Filho de Deus não Jesus respondeu os discípulos de João Batista com ação aleluia ele naquele momento começou a purificar os leprosos começou a curar os cegos começou a liberar o Evangelho aos pobres ressuscitou mortos e ele diz diga a João Batista tudo aquilo que você está vendo e tudo aquilo que você está ouvindo aleluia sabe meus irmãos Jesus não era o tipo de homem apenas de palavras Jesus era a pessoa de ação ou glória por onde ele passava os milagres sucediam por onde ele caminhava os leprosos eram purificados e nesta manhã meu santo eu estou aqui representando a este Deus estou aqui dizendo que vai acontecer milagres vai acontecer cura vai acontecer o impacto não é porque o pastor Fernando está ministrando é porque ele tem poder ele tem glória e ele verdadeiramente é o Messias prometido de Israel se você concorda jogue a mão para cima dê uma rajada de glória deixa Deus usar a tua boca aí e vá virra escura e cala amarraia o sinédrio não cria em Jesus a população também não por isso que muitos diante dos seus algozes diante da multidão escolheram Barrabás em vez de escolherem Jesus Cristo mas em detrimento da pressão que os discípulos estavam vivenciando a Bíblia diz no capítulo 17 de São Mateus que seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro Tiago e João e os levou em particular ao alto monte creio eu aqui meus irmãos que Jesus queria compartilhar aos seus discípulos firmeza Jesus não queria que os seus discípulos tivessem dúvidas em relação a sua deidade a sua natureza divina por isso que os conduziu em particular para o monte provavelmente segundo a maioria dos estudiosos era o monte Tabor e no mês passado Israel pude comprovar pude ver é um monte lindo maravilhoso então todos creem que seria este monte o lugar da transfiguração de Jesus o interessante meus amados é que as sagradas escrituras nos afirmam que geralmente Deus quando manifestava a sua glória era nos montes aleluia foi assim com Abraão Abraão recebeu de Deus uma palavra sobe ao monte Abraão sacrifica o teu filho que não era o único era o segundo filho era o filho da promessa e quando Abraão obedece a Deus quando ele estava no cume do monte Moriá ele estava disposto a imolar o seu filho mas bradou uma voz do céu aí dizia não faças tal coisa a Abraão ou seja foi no cume do monte Moriá onde Abraão foi aprovado e aprovado por Deus a Bíblia também nos afirma que Moisés do monte Sinai recebeu as tábuas da lei foi no monte Sinai que a glória de Deus envolveu a Moisés também nos afirma também nos afirma a Bíblia que foi no cume do monte Carmelo que Elias orou e o fogo do céu desceu consumindo a oferta de holocausto aleluia e foi neste monte que a glória de Jesus se manifestou aos seus discípulos eu sinto a presença dele aqui neste lugar aprofundando-me nas revelações meus queridos o evangelista São Lucas relata-nos que Jesus subiu ao monte não foi para jogar conversa fora Jesus subiu ao monte não foi para fazer piquenique não foi para descansar a Bíblia diz que Jesus subir ao monte foi para orar foi para buscar a presença do Pai e a oração pastor Heuel era uma marca do ministério de Jesus Jesus realmente era um homem de oração aleluia antes de escolher os discípulos Jesus orou a Bíblia diz meus amados que durante o batismo de Jesus ele também orou ao Pai orou antes de efetuar milagres sinais e maravilhas orou até mesmo quando foi rejeitado pelos moradores de Betsaida de Corazim e de Cafarnaum Jesus orou antes de expulsar demônios Jesus orou no Getsemane Jesus orou também na última Santa Ceia quando também descobriu que lá estava o Judas o traidor que teria entregado aos seus inimigos e Jesus também meus amados orou para que os discípulos recebessem o Espírito Santo mas na minha concepção preste atenção uma das orações mais lindas que Jesus fez quando esteve na cruz do Calvário Jesus disse Jesus falou ao Pai Pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem louvado seja ele é por isso meus amados que milagres aconteciam no ministério de Jesus abrindo um parênteses aqui nesta manhã meus amados estamos num congresso renomado reconhecido um congresso missionário hoje a grande lacuna da nossa geração é a falta de oração existem pessoas meus amados que não oram mais 30 minutos uma hora existem pessoas que não consagram mais as suas vidas eu ainda sou do período pastores que subiu ao monte constantemente para buscar para orar para receber o renovo de Deus é por isso que permeia tanta frieza nos púlpitos tanta frieza nas igrejas é porque o povo está orando pouco meus irmãos o povo tem clamado pouco nós temos que mudar esta história se Jesus o filho de Deus orou quanto mais nós outros que estamos aqui nesta terra a oração aleluia eu sinto a presença dele aqui a oração vai proporcionar renovação para as nossas vidas a oração vai liberar sobre vocês o milagre da parte de Deus eu sinto ele aqui e a bíblia diz que Jesus enquanto ele orava o seu corpo foi transfigurado diante de seus discípulos louvado seja ele e a palavra transfigurado no original grego é chamado de metamorfo a palavra metamorfo significa transformação naquele momento minha gente verdadeiramente ele deixou se conhecer aos discípulos repito Jesus era Deus Jesus caminhou com os homens no corpo de homem mas no monte ali tabou ele aleluia em sua infinita grandeza em sua infinita divindade deixou-se conhecer aos discípulos como ele verdadeiramente era eu sinto a presença dele aqui aleluia o seu rosto era claro como a luz do sol isto é lindo suas vestes eram resplandecentes e Jesus Cristo estava ali minha gente conversando com Moisés e com Elias falando acerca do que iria suceder em Jerusalém através de sua crucificação Simão Pedro estava dormindo com os discípulos para variar eles dormiam bastante meus irmãos mas quando eles acordaram ficaram extasiados porque viram Jesus glorificado como também ao seu lado Moisés e Elias para quem não sabe Moisés representava a lei e Elias representava o maior profeta monárquico de Israel com certeza meus irmãos Simão Pedro ficou extasiado maravilhado contente com aquilo que ele viu três personagens Jesus Moisés e Elias naquela época como nos dias de hoje Moisés e Elias é muito respeitado no meio do povo judeu minha gente até hoje eles reverenciam esses dois personagens mas o interessante vem comigo Brasil é que quando eles conversavam Simão Pedro interrompe a oração dos três Simão Pedro era sempre impossível e ele interrompe o diálogo querendo fazer média com Jesus com Moisés e com Elias disse Simão Pedro mestre bom estarmos aqui façamos três tendas um para ti outra para Moisés e outra para Elias naquele momento minha gente o Simão Pedro queria equiparar Jesus com os demais Simão Pedro não sabia o que estava falando e tem muita gente assim precipitada que não tem sabedoria naquilo que fala enquanto o Simão Pedro estava falando uma nuvem luminosa os envolveu e foi ouvida aleluia através da nuvem uma potente voz que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso a ele ouvi aleluia aquela nuvem não era uma nuvem de neblina não era uma nuvem natural era a nuvem da glória do Deus Todo-Poderoso foi a mesma nuvem que estava no Monte Sinai e a voz que foi ouvida era uma voz potente uma voz envolvente uma voz perene e aquela voz trouxe medo aos discípulos meus amados e foi a mesma voz que se escutou no tocante ao batismo de Jesus no Rio Jordão este é o meu filho amado e foi a mesma voz que os gregos escutaram em Jerusalém na festa dos tabernáculos ouça-me a mesma voz foi ouvida no cume do monte e os discípulos tremeram de medo revelação para você abrindo um parênteses todos aqui são sabedores que Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho Elias não morreu mas o que me chama atenção é que Moisés também estava ali conversando com Jesus e pedindo a Deus revelação que o Espírito Santo me concedeu e eu quero compartilhar para todo o Brasil desta manhã na verdade meus amados Moisés ele não morreu Moisés ele também foi arrebatado aos céus eu tenho prova para te dizer se Moisés tivesse realmente morrido não estaria conversando com Jesus ali porque Jesus não conversa com mortos senão nós iríamos abrir aqui a doutrina espírita meus irmãos a Bíblia diz que quando Moisés subiu lá no cume do monte Tabor ele estava sozinho e no capítulo 34 de Deuteronômio não foi Moisés que estava escrevendo foi uma outra pessoa um outro personagem na concepção deste realmente Moisés havia sido morto mas cá entre nós para haver um cortejo fúnebre tem que ter defunto minha gente e ninguém sepultou o corpo de Moisés ninguém viu o corpo de Moisés ninguém sabe o que aconteceu eles deduzem Moisés morreu morreu coisa nenhuma meu filho Moisés apareceu vivinho ali no monte da transfiguração e eu vou ainda mais fundo no período da grande tribulação quando o mundo estiver um caos Deus enviará as suas duas testemunhas uma terá poder sobre o fogo e a outra terá poder sobre a água quem é isto? é Elias e Moisés por isso que Jesus estava conversando com aqueles dois personagens que eram os mais importantes do antigo testamento grave isto Simão Pedro queria construir tabernáculos para os três mas foi interrompido pela voz Deus não queria que Simão Pedro construísse tabernáculo para Moisés nem Elias Deus queria que apenas um tabernáculo pudesse ser erigido naquele dia naquele lugar sabe minha gente orando a Deus e o Espírito Santo falou fortemente ao meu espírito hoje em dia a nossa geração está construindo tabernáculos para homens a nossa geração está proclamando muito mais nome de certos personagens bíblicos do que o nome de Jesus há pregadores que de dez mensagens nove são sobre o antigo testamento e apenas um é sobre Jesus no novo testamento há pessoas que só falam de Moisés mas não pregam sobre Jesus o segredo não é Moisés o segredo não é Elias o poder está em Jesus aleluia a ele eu vi meu irmão a ele reverenciai a ele proclamai a ele adorai o negócio está tão sério minha gente que estão até construindo fã clubes para pregadores fã clubes para cantores está uma vergonha esse negócio minha gente nós temos que abrir a guarda do nosso coração para construir tendas apenas para a pessoa de Jesus vocês querem ver tem pessoas que são tão geladas porque construíram tenda para homens é por isso que não dão glória a Deus não festejam não celebram ele não sente nada é porque a comunhão com eles é com os homens mas desta manhã eu quero te convidar meu santo você que é missionário você que está me escutando no Brasil nos Estados Unidos agora construa a tenda apenas para Jesus Cristo aleluia porque ele se merece glórias honras e louvores eu sinto a presença dele aqui tem alguém sentindo Jesus aqui nesta manhã se você está sentindo Jesus nesta manhã levanta nessa cadeira aí profeta erga a mão para o céu solte um braço de glória deixa Deus usar a tua boca agora aí vai adora 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 erguemos tendas apenas para Jesus que Oxalá nestes dias atuais as mensagens possam ser mais cristocêntricas mensagens que falam acerca de Jesus é por isso meus queridos que é importante nós lermos a epístola aos hebreus porque o escritor fala abertamente que Jesus era superior a lei Jesus é superior a Moisés Jesus é superior aos anjos aleluia vou mais fundo Jesus é superior aos demônios a Satanás a Macumba a feitiçaria a obra das trevas é por isso que nós não podemos temer é por isso que o crente é vitorioso porque segue a pessoa de Jesus Cristo aleluia o apóstolo Paulo no livro de Colossenses no capítulo 1 versículo 13 descreve-nos a glória desse Cristo glorificado desse Cristo poderoso aleluia ele diz assim minha gente em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação aleluia ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele é Jesus Cristo que merece toda honra neste congresso é Jesus Cristo que vai te batizar com o Espírito Santo é Jesus Cristo que vai remover esse câncer é Jesus Cristo que vai libertar a tua alma é Ele diga o nome de Jesus diga Jesus 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 aleluia este é o meu filho amado em quem me compras uma pergunta meu santo pra quem você está construindo a sua tenda neste congresso pra quem é pra pregador é pra cantor você vê que pra dar nota pra observar você está no lugar errado meu santo isso aqui não é júri isso aqui não é programa de 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 calouro aqui não é lugar de ver defeito arrepreendido aqui é lugar de adorar Jesus é lugar de fazer missão e missão é Ele cá meu santo se você não amar Jesus tu não vai contribuir se você não amar Jesus você não vai entregar o seu dízimo se você não amar Jesus tu não vai fazer nada mas se você realmente construir uma tenda pra Jesus eu lhe garanto você vai ter uma experiência poderosa com Ele quantos aqui querem ter uma experiência com Deus joga a mão pra cima dê uma rachada de glória Aleluia Aleluia Jesus os levou ao alto monte em particular e ali transfigurou-se diante deles o que é isto? é o sobrenatural é a confirmação da divindade do Filho de Deus meus amados somos informados que hoje em dia aqui no Brasil ei, preste atenção há uma grande quantidade de cristãos fora das igrejas desigrejados apartados extraviados pessoas que já congregavam pessoas que já participavam de cultos mas hoje estão no mundo é alarmante o número é alarmante e um dos fatores meus amados que tem levado essas pessoas a abandonar a Jesus abandonar melhor dizendo na igreja é porque no fundo eles não tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus eu já tive experiências com Deus há mais de 25 anos atrás que eu não esqueço pastor Eliel numa certa ocasião lá no interior do Brasil nós subimos ao monte com os nossos irmãos e ali orando eu vi com os olhos abertos uma nuvem flamejante sobre minha cabeça e não era visão de olho fechado era visão de olho aberto fogo de Deus nuvem glória manifestação visível de Deus a nossa geração está cética a nossa geração está incrédula a nossa geração meus irmãos está buscando em shows a resposta que somente Jesus tem para dar vou falar tudo esta manhã quem vai segurar a nossa mocidade nas igrejas não é piquenique não é quermesse não é apenas subir para fazer festinha não meu irmão o que vai segurar a nossa mocidade o que vai segurar a nossa geração na igreja é uma experiência poderosa única é uma experiência potente com esse Cristo glorificado pastor Alex nós precisamos buscar experiência com Deus minha gente tem pessoas que já não creem mais no batismo no Espírito Santo tem pessoas que não creem mais no arrebatamento tem pessoas que são tão geladas que perderam o fervor espiritual mas eu creio que hoje nesta manhã Deus vai compartilhar com muitos de vocês algo extranatural sobrenatural e este é o poder de Cristo através da pregação do Evangelho eu quero perguntar aqui se tem alguém que veio aqui nesta manhã receber e provado sobrenatural levanta da sua cadeira porque eu quero orar para a sua vida agora levanta a sua mão aí pastores eu não tenho um são para dar para ninguém mas o meu pai tem Jesus Cristo glorificado tem aleluia ele tem poder nos céus na terra e debaixo da terra é ele que nós estamos proclamando inclusive pastores fui informado há vários anos atrás que os muçulmanos estão se convertendo não é pela pregação de um pastor é porque eles estão tendo sonhos e revelações com Cristo glorificado eles estão vendo não é aquele Cristozinho frágil não é aquele Cristo franzino em certas igrejas eles estão vendo Jesus Cristo transfigurado aquele Jesus que tem olhos como chamas de fogo aquele Jesus que tem os pés como latão relucente com vestes resplandecentes voz voz como de muitas águas é este Jesus que os muçulmanos estão vendo Jesus de cabelos brancos aleluia e nesta manhã o poder de Jesus Cristo glorificado vai ser compartilhado aí começa a receber aí eu não estou com medo de satanás de oração contrária está repreendido satanás é por terra demônio eu estou cheio da glória do poder de Deus e eu sei que Deus vai fazer milagres aqui nesta manhã ore ore todos 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 aleluia sobrenatural de Deus quando Saulo esteve indo a Damasco no caminho subitamente ele foi surpreendido pela glória deste Cristo glorificado ele cai por terra e Jesus disse Saulo Saulo porque me persegues daquele dia em diante passou Eliel a vida dele nunca mais foi a mesma porque assim quem tem uma experiência com Jesus é diferente prega diferente canta diferente ora diferente quem tem experiência com Jesus não é crítico quem tem experiência com Jesus passa por vale passa por desertos há diversidades mas ele não larga não abandona ele é fiel ele é crente ele ora ele busca mas pessoas que estão na igreja só para o oba oba não vai aguentar mesmo a pressão não meu filho porque os dias são difíceis dias de tripulação dias de perseguição mas aqueles que passaram aleluia pelo monte da transfiguração vão permanecer firmes até o arrebatamento da igreja eu quero ver aqui se tem crente que quer receber mais deste Deus receba adora 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 Jesus Jesus vamos fazer algo diferente vamos quebrar protocolo aqui meus irmãos coloque a mão no ombro desse vaso que está do seu lado aí e libere sobre a vida dele o sobrenatural o sobrenatural aleluia você que me assiste na Europa no Japão nos Estados Unidos aqui no Brasil Deus está te visitando aí vaso tu vai ser cheio novamente do Espírito Santo não desiste da chamada porque Deus tem algo poderoso com a tua história recebe aí recebe recebe cura seja liberado agora libertação seja cheio do Espírito Santo de Deus ore ore uri halabashuri candaraica sobrenatural de Deus sobrenatural chega de culto metódico chega de religiosidade chega de bater cartão na igreja não minha gente Deus tem muito mais Deus convidou Pedro Tiago João para viver algo diferenciado isto é presença manifesta de Deus Senhor abre os olhos dos teus servos Senhor impacta o nosso Brasil Jesus sacode a nossa nação manda esta corrupção para o quinto dos infernos adore adore canadio sabe tinha pessoas que eram cheias do poder hoje está vazio não peça peça Senhor me renova me renova me renova me renova já começou já começou o derramar de Deus é o sobrenatural de Deus alabio chui candara asturi candaraia recebe aí recebe aí recebe ore por alguém agora receba ore por alguém agora porque a glória se manifesta aqui estou cheio da glória é o sobre o extra natural Jesus se transfigurou aos seus discípulos Jesus quer se manifestar na sua vida hoje agora neste exato momento quero convidar aqui rapidamente todos os missionários todos os pastores todos aqueles irmãos que estão no pulpo primeiramente porque o fogo começa no altar o fogo tem que começar aqui pastor Raquel quero convidar todos aqui que venham aqui no altar correndo porque vai vir uma glória sobre a vida de vocês o espírito divino o espírito do Cristo glorificado vai se manifestar eu creio eu creio que nesses últimos dias o sexismo vai ser removido dos púlpitos eu acredito numa ação diferenciada deste Cristo ressuscitado glorificado aleluia eu acredito que vai ter pessoas hoje aqui vão retornar para os vossos lares turbinados nutridos cheios abastecidos aleluia pela glória deste Cristo glorificado levanta a mão aí profeta levanta a mão não olhe para o pastor Fernando agora eu quero que você busque uma renovação busque um enchimento um relacionamento com Cristo glorificado vai recebendo vai recebendo vai recebendo aleluia você que está no meio desta multidão está sedento não aguenta mais frieza você que quer hoje o sobrenatural saia correndo do seu lugar no meio da multidão meu santo vem aqui no altar receber vem aqui no altar receber venha receber a glória agora venha 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 receber eu creio que existe uma geração ainda que não abriu mão da glória deste Cristo glorificado eu acredito nesta geração que tem um remanescente como Pedro Tiago e João que querem mais de Cristo Jesus surpreendeu aqueles três e pastor Rauel Deus vai surpreender neste congresso Deus vai surpreender neste congresso descansa o teu coração aleluia levante as mãos levante as mãos e adore levante as mãos e adore é a glória de Deus aqui é a glória do Cristo glorificado aleluia santo poderoso pai eu preguei a tua palavra e neste momento eu solicito que os teus servos que aqui estão possam receber a unção deste Cristo glorificado começa a receber pega essa unção de Deus aí pega essa unção de Deus aí receba a unção de Deus receba a unção de Deus receba a unção de Deus receba receba a unção do Cristo receba eu não te conheço mas o meu Deus te conhece recebes tu hoje um novo nível espiritual seja cheio prepare porque tu vais caminhar norte sul leste oeste o Espírito Santo fala comigo há uma glória que estará sendo derramada pega essa unção aí vaso poder 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 de Deus não é poder de pastor Fernando não é poder da minha oratória é o poder do Cristo glorificado é o poder do Cristo glorificado receba aí receba aí receba aí receba a glória Davi seja renovado seja cheio pega essa glória aí recebe aí recebe aí Abaquiolabashurikandaraya desceu a glória desceu a glória é a glória do Cristo glorificado meus irmãos é a glória do Cristo glorificado missionários Deus irá usar vocês com uma dimensão nova katukinahasai Urihalabashurikandaraya vem aqui homem kiosá Deus toca na tua pressão Deus toca na tua saúde Deus está ampliando os teus dias Deus está renovando a tua saúde física recebe também uma nova pegue a sanção de Deus agora adore 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 receba aí receba aí receba aí cheio batizado renovado impregnado da glória do Cristo glorificado oratória não faz isso meu filho seminário ajuda mas não é tudo tem que ter presença de Jesus tem que honrar o nome dele tem que honrar o nome dele aleluia Urihalabashurikandaraya pastor Heuel está acontecendo milagres aqui agora pai falou comigo está acontecendo milagres tumores estão sendo expelidos pessoas até na internet estão sendo visitadas receba meu Deus meu Deus Urihalabashurikandaraya vai recebendo aí vai recebendo aí não para de adorar não para de adorar cheio 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 quer mais de Deus vem aqui meu filho quer mais vem aqui corre corre não tem muito tempo quer mais de Deus vem aqui corre corre quem quer mais de Deus toca no nome de Deus aqui corre corre vai vai levanta levanta eles pega não para de adorar não para de adorar não para de adorar Urihalabashurikandaraya seja cheio seja cheio de Deus do diabo porque Deus era com ele Jesus de Nazaré vem aqui meu santo que arra arde no teu coração o desejo de pregar a palavra com mais intensidade e nesta manhã Deus marca o teu ministério eu tenho muitos discípulos meu filho muitos discípulos que eu orei há mais de anos atrás desse mesmo congresso que hoje são pregadores pastores estão levando a semente nos quatro cantos desta terra e nesta manhã Deus te marca com a glória recebe aleluia diga o nome de Jesus aleluia diga o nome de Jesus diga Jesus 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 não pare meu filho não pare Jesus transfigurou-se diante de seus discípulos eles viram Jesus como ele realmente era tem Jesus ainda que está preso lá no pessoas que pensam que Jesus é um Jesus franzino para com isto Jesus está sentado à direita do pai e ele retornará nesta terra com poder e com majestade levanta a mão para o céu levanta a mão para o céu eu vou receber levante as suas mãos Senhor em nome de Jesus agora aonde houver uma mão levantada tantos que estão aqui em cima aos que estão aqui embaixo tem gente que está aqui meu Deus que tem um sonho de um dia pregar aqui nesse altar tem gente que está aqui Senhor que tem um sonho de um dia ser usado assim como o pastor Fernando Peterson e tantos outros pastores que estão aqui nesse altar Senhor eu vou contar até três e no três eu te peço derrama derrama aquilo que o Senhor preparou ainda mais para esta manhã é um abre a tua boca e vai glorificando abre a tua boca e vai glorificando abre a tua boca que vai glorificando é dois eu já vejo uma nuvem de glória que está sobre este lugar dois e meio prepara para dar o teu maior glória e quando eu dizer três toca na mão da pessoa que está do teu lado é três toca na mão dele toca na mão dela toca, toca, toca receba 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 Deus está mudando história está aqui receba de Deus aí receba olha lá olha o que Deus está fazendo pegou ali pegou aqui pegou lá pegou 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 receba receba você nunca mais vai ser o mesmo você nunca mais será a mesma oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus vai enchendo vai enchendo vai enchendo vai enchendo aonde o pastor Fernando está tocando veja o que Deus está fazendo aí receba receba você aqui embaixo receba receba levante as tuas mãos levante as tuas mãos levante as tuas mãos receba receba na palma da tua mão receba e como cumprimento toca nessa pessoa que está do teu lado pode tocar isso passa pra ele passa o que Deus está te dando passa o que Deus está te dando como prova do chamado de Deus na tua vida toca 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 oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus aleluia 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 você está sentindo a presença de Deus glorifique ao Senhor nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Fernando que já vamos ouvir agora o pastor Adão Santos deficiente visual mas cheio de Deus mas nós vamos agradecer louvando a Deus agora maestro Ezequiel Matos chegue-se até aqui rapidamente pega o microfone vermelho vamos louvar a Deus cantando louvar ao Senhor é cantando vamos lá glorificando e cantando continue esse barulho aí aleluia solta lá aleluia continue adorando continue continue adorando ao Senhor glorificando ao Senhor a presença dele está aqui já se manifestou está muito gostoso vamos lá